Como travar uma célula no Excel? Por que é importante? E existem basicamente três maneiras de a gente fazer isso. Travando toda a célula, ou ainda travando apenas a linha ou a coluna. Para a gente começar, vamos precisar utilizar no teclado o atalho F4, porque vai ser ele que vai ser responsável por travar a célula. Ou, caso você não queira usar o F4, você pode também utilizar o símbolo do cifrão. Ele também é responsável por travar a célula. Tanto faz, F4 ou cifrão. Você que escolhe qual você vai utilizar. Vamos começar com o primeiro exemplo prático. Aqui, basicamente, eu tenho uma planilha de produtos que eu tenho no meu estoque. E aqui eu tenho o valor dos produtos em dólar. Mas, aqui no Brasil, geralmente a gente usa reais do Brasil e não dólar. Então, eu tenho uma coluna aqui, ao lado, que eu faço a conversão desse valor que eu tenho em dólar para o valor em reais. E para que eu possa fazer essa conversão, eu tenho que ter o fator de conversão. E, no caso, eu coloquei aqui o dólar. Coloquei aqui R$4,91, que é o meu fator de conversão. Então, R$1 equivale a R$4,91. Beleza? Então, vamos lá fazer essa conversão. E aqui, nesse exemplo prático, a gente já vai precisar travar a seleção da célula para conseguir fazer essa conversão. Você vai entender o porquê. Olha só. Igual... Como é que eu faria aqui, normalmente? Igual este valor aqui do lado, vezes este valor aqui em dólar, a taxa de conversão, R$4,91. Então, basicamente, estou fazendo R$59,30 vezes R$4,91. Enter. Beleza, já tenho aqui o valor em reais. E agora, como é que eu faço isso? Para a linha de baixo, para essa daqui, para essa daqui, para essa daqui, e assim por diante, para todas as linhas que eu tenho. Não dá para eu ficar fazendo isso de forma manual. Ah, mas não precisa. É só você clicar aqui no cantinho da célula e arrastar para baixo, que vai funcionar. Hum, não funcionou. Sabe por quê? Porque à medida que a gente arrasta uma célula para baixo, olha o que acontece ali com a nossa seleção. Ela também vai sendo arrastada para baixo. Então, ao invés dela ficar fixa aqui no começo, ela também vai sendo arrastada para baixo. E é por isso que é importante a gente travar uma célula no Excel. Veja aqui das duas células que a gente usou aqui. Temos o valor e também temos aqui a célula do dólar. A única célula que eu vou precisar travar é a célula do dólar. Por quê? Porque essa em azul, ela já foi sendo arrastada certinho. Então, é isso mesmo. Eu preciso que ela seja arrastada para baixo. Porém, a do dólar, ela precisa ficar fixa. Para que a gente possa fazer isso, deixa eu voltar aqui no começo. Vou dar dois cliques nessa primeira função. E aqui onde tem a célula referente ao dólar, K2, que é a célula que eu preciso travar, eu vou selecionar essa célula e apertar o F4. Ou caso você não use o F4, você pode adicionar o cifrão antes do K e o cifrão antes da letra 2. Olha só. Dessa forma, a gente já consegue travar também a célula. Enter. Agora, uma vez que eu clicar aqui na célula e arrastar para baixo, ou ainda, vou dar dois cliques aqui no cantinho. Um, dois, pronto. Agora a gente consegue ver que à medida que a função vai sendo arrastada cada uma das linhas, o valor em azul, que é dessa coluna aqui, o valor em dólar, sim, ele vai sendo arrastado para baixo, exatamente o que a gente precisa, mas a nossa referência aqui, a nossa taxa de conversão, sempre fica fixa aqui em cima. Aí beleza, então a gente conseguiu ganhar bastante tempo, porque ao invés de eu ficar fazendo de forma manual essa fórmula, essa função para todas as linhas, eu consegui travar a referência. E aí eu só cliquei e arrastei para baixo e pronto. Simples assim. E olha que legal. Sempre que eu atualizar aqui essa taxa, Enter, todos os valores aqui já são atualizados para mim de modo automático. Outro exemplo, precisamos fazer algo um pouquinho diferente aqui. Ao invés de travar toda a célula, a gente vai precisar travar ou apenas a coluna ou apenas a linha. Isso daqui é uma taxa de aumento por região, um exemplo fictício que eu tenho aqui, onde existem vários tipos de projetos, de serviços, cada um deles tem um valor diferente. Mas este valor aqui em amarelo seria assim o valor base. E aqui este valor pode sofrer aumentos. Se for para a região norte, ele vai ser aumentado 1,15 vezes. Se for para a região norte, ele vai ser aumentado 1,08. Então são taxas de aumento nesse valor base. Como é que eu posso fazer para completar todas essas células de modo rápido? Porque não dá para ficar fazendo a fórmula célula por célula. Basicamente o que eu preciso fazer aqui é o seguinte. Igual este valor aqui da esquerda, vezes essa taxa que eu tenho aqui em cima. Enter. Pronto. Então de 35 mil passou aqui para 40, aplicando aqui essa taxa de aumento. Será que se eu der um CTRL C aqui, selecionar todo mundo que eu tenho e apertar CTRL V? Ixi, parece que não funcionou aí, mas vamos entender o porquê. Ó, esta minha primeira célula aqui, ela está pegando como referência este valor e esta taxa aqui do lado. Este valor aqui em azul, valor, ele pode movimentar onde? Para baixo, né? Então ele pode se movimentar dentro desta coluna aqui. Agora ele não pode ir para o lado, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele tem que só se movimentar dentro da própria coluna. Se a gente pegar esta taxa aqui de cima, por exemplo, esta seleção, ela pode se movimentar para onde? Para a direita ou para a esquerda, né? Ela pode ficar livre na linha, mas ela não pode descer nem subir. Porque se, por exemplo, ela for aqui para a direita, ela vai trocar a taxa. Beleza, está certo. A gente vai trocando as taxas. Porém, se ela for para baixo, aí já está errado. Ela vai pegando outras referências que não fazem sentido. Então vamos clicar aqui no meio da planilha e ver o que aconteceu, por exemplo, aqui. Dois cliques. Hum, então olha o que aconteceu. Veja que ao invés desse valor aqui, ele está sendo calculado a partir dessa taxa, 1,08. E deste valor aqui, ele acabou pegando o valor que está logo acima e logo à esquerda. Justamente igual o que a gente tinha feito aqui anteriormente. Logo acima, logo à esquerda. Hum, então a gente vai precisar travar. Nesse caso, não vai dar para travar toda a célula. Porque olha só, se eu travar, por exemplo, toda a célula D4, F4. Apertei aqui para travar. Cifrão antes da letra e antes do número. Enter. Ctrl C e vou copiar para todo mundo de novo. A situação já melhorou um pouquinho. Mas ainda tem alguns erros. Se eu der dois cliques aqui, por exemplo, veja que esse valor aqui está errado. Está pegando o valor daqui. Mas na verdade o correto seria esse. E a taxa também está errada, porque fixou essa taxa aqui de cima. Mas no caso, precisaria dessa taxa aqui. Então vamos lá. Para que a gente possa fazer todo esse travamento da forma correta, a gente vai fazer o seguinte. Igual este valor aqui do lado. E esse valor do lado, ele pode se movimentar dentro dessa coluna aqui. Ele pode ficar livre dentro dessa coluna. O que ele não pode fazer é ir para a direita ou para a esquerda. Mas dentro dessa coluna aqui, ele pode se movimentar do jeito que ele quiser. Arrasta para baixo, arrasta para cima, dependendo da movimentação da célula. Então aqui eu posso fazer o seguinte. Eu vou travar apenas a coluna C. Porque eu quero que essa referência fique apenas nessa coluna, na coluna C. Então eu vou apertar aqui, F4, F4, F4. Ou seja, eu adicionei o cifrão apenas antes da letra C. E é justamente isso que eu preciso. Agora vou colocar aqui, por exemplo, vezes. E vou selecionar aqui a taxa. E a taxa é um pouco diferente, ao contrário. Eu não quero travar ela na coluna. Eu não quero deixar ela livre na coluna. Mas eu quero deixar ela livre aqui na linha. Então eu vou adicionar o cifrão antes da linha. F4, F4. Porque dessa forma, veja que a gente travou a linha. Então ela sempre vai ficar na linha 4. Ela não vai poder ir para as linhas de baixo, por exemplo. Não, ela sempre vai ficar nessa linha 4 aqui. Beleza? E a movimentação, para a direita ou para a esquerda, fica livre. Enter. Agora, Ctrl C. Seleciono todo mundo. Ctrl V. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo, bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Será que funcionou? Vamos testar. Deixa eu clicar aqui nesse valor, por exemplo. É, agora funcionou. Está pegando este valor de cima e este valor aqui. Vamos pegar um outro aqui, por exemplo, este. É, funcionou também. Está pegando este valor aqui e este valor aqui. Então deu certinho, pessoal. Agora a gente conseguiu, por exemplo, usar todas as taxas e também aqui todos os valores da primeira coluna. A gente conseguiu fixar essas duas referências. Primeiro a gente fixou a coluna e depois a gente fixou só a linha. E no primeiro exemplo a gente aprendeu como fixar toda a referência da célula de uma vez só, utilizando aí o F4, uma vez apenas, que é o cifrão antes da letra e o cifrão antes do número. Trava a coluna e também trava a linha. Espero que este vídeo aqui possa te ajudar bastante. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de próximos vídeos, deixe aí nos comentários. E eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Valeu!